E aí galera do canal ForgotinfinisGames, eu sou o Roberto Silva e hoje nós teremos um novo vídeo aí contando a história do modo campanha, missão por missão Pra vocês aí que curtem, deem um like e se inscrevam no canal Nesse vídeo iremos falar da missão Chega Dessa Porra de Vida e Morte Espero que vocês curtam e caso vocês queiram ver a primeira missão Caminhando Contra o Vento Está no card aqui em cima, ForgotinfinisGames, toda semana um novo vídeo Vamos lá galera Vamos lá então galera, após algum tempo no submundo de Night City, chegamos em nossa nova missão Antes de iniciar você poderá fazer um pequeno tutorial que irá ensinar algumas táticas de combate no jogo São quatro módulos de treinamento incluindo combate corpo a corpo, hack, furtividade e combate avançado Ao finalizar, damos continuidade ao nosso objetivo principal Nessa missão, V e Jack Wells são contratados para recuperar uma cliente importante que foi sequestrada Sandra Dorset Após um pouco de emoção e muitos tiros, encontramos nosso alvo Ela não parece estar muito bem E descobrimos que ela tem um Trauma Team Platina Um cartão que só é dado ao mais alto escalão Mas seu Bioman estava hackeado Por esse motivo, ela não podia ser rastreada Depois de conseguir tirar o hack de sua cabeça Temos a sorte do alvo ter uma parada cardíaca Mas com uma dose de hipodélica Vi consegue recuperá-la Agora é só garantir o resgate dela Agora eu fico com o resto de soldado pessoal Ao finalizar a missão Temos que entrar em contato com a Okaku Okada Uma das chefes do submundo de Night City Que irá nos garantir muitas missões futuras Algumas delas vocês poderão acompanhar aqui no card acima Saindo do prédio do estacionamento Somos abordados por um furgão de uma gangue Nos garantindo mais um pouco de emoção Antes do final da missão Ao finalizar, chegamos no apartamento de Vi Onde podemos usar nosso esconderijo de armas Para guardar alguns itens Com isso, V pode dormir tranquilo Pois conseguiu finalizar mais uma noite agitada em Night City E é isso aí galera Até o próximo vídeo E aí galera do canal Forgot Infine's Games Eu sou o Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado E aí galera Forgot Infine's Games O canal de jogos da nova geração E aí